39 cidades da Grande São Paulo contam os dias para o desligamento do sinal analógico de TV. A substituição para o digital vai acontecer no dia 29 de março e não há possibilidade de prorrogação do prazo. Falta pouco para esse sinal aí dar adeus a 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. A Grande São Paulo será a terceira região do país a desligar o sinal analógico e isso tem prazo para acontecer. Será no dia 29 de março e de acordo com a Anatel, este prazo está mantido sem a possibilidade de prorrogação. Não há essa possibilidade. Os indicadores apontam que o objetivo será atingido ao final do prazo, que é justamente o dia 29 de março. Dos 7 milhões de lares que terão o sinal analógico interrompido na Grande São Paulo, 86% já estão aptos a receber o sinal digital. Uma vez resolvido o problema de São Paulo, certamente nas demais capitais brasileiras, esse trabalho será muito mais celer e muito mais facilitado. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal estão recebendo gratuitamente os kits com antena e conversor digital. 1 milhão e 800 mil pessoas vão receber o aparelho. Até hoje, 500 mil kits foram entregues. Já foram entregues mais de 20% e 40 e poucos por cento já agendaram. A gente está entregando uma média de 80 mil kits por semana e a gente tem uma capacidade de entregar cerca de 130 mil kits por semana. Então está tranquilo, a gente está esperando que as pessoas nos procurem para poder fazer o agendamento. A distribuição está sendo feita em diversos pontos do país, inclusive nos Correios. Quem ainda não retirou ou não sabe se tem direito, a orientação é ligar no telefone 147. Depois do dia 29 de março, a gente continua fazendo a distribuição dos kits normalmente. Enquanto tiver demanda, está planejado inicialmente para a gente que trabalhe 45 dias, mas enquanto tiver demanda, a gente vai estar atendendo a população para que ninguém fique sem ver TV. Dalton não perdeu tempo e retirou hoje o kit digital. Eu liguei no 147 e eles me deram a informação para me retirar hoje o kit no dia 17. E já está preparado para assistir TV com muito mais qualidade. Uma imagem muito mais clara, limpa, nítida, né? Bem bacana. Olha, a próxima capital a fazer a mudança é Goiânia, em maio. Em julho, é a vez de Belo Horizonte, Fortaleza e Recife.